Bem-vindo, Virgem! Obrigado por ouvir sua leitura de 10 de maio de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então ouça o vídeo inteiro para não perder nada. Seu governante está em trânsito e Saturno ficou retrógrado. Você tem estado um pouco inquieto porque não tem certeza de qual caminho seguir e o que é melhor para você no momento. Você tem o dia inteiro pela frente para tomar uma decisão importante em sua vida amorosa. Não tente modificar ninguém, aceite as pessoas conforme elas entram em sua vida. A lua em trânsito pelo seu elemento Terra está envolvendo sua aura com um tom cativante que o aproximará de pessoas que realmente valem a pena e daquelas que não representam algo bonito dentro de sua realidade existencial longe do seu lado. Você se verá dirigindo pela sua comunidade, talvez fazendo recados ou retornando visitantes. Muito do seu tempo será afetado por conversas com amigos, talvez pessoalmente, talvez por telefone. Em algum momento do dia, você ouvirá boas notícias ou descobrirá algumas informações fascinantes. Faça uma caminhada antes de dormir. Sua mente estará tão ativa que você não conseguirá dormir de outra forma. Você quer construir projetos de longo prazo. Este dia abre muitas portas para você e mostra caminhos para se desenvolver. O período é propício para edificação e a comunicação vai bem com os outros. Você ficará muito satisfeito por ter feito um esforço em nível amigável. Você está aproveitando os frutos disso hoje. Você encontra apoio importante entre seus amigos. Consolide este link, ele crescerá em importância mais tarde. Você quer ser livre para aproveitar a vida e o amor e não suporta ser impedido de fazê-lo. Um relacionamento sem uma base sólida se desfaz. No entanto, você pode experimentar uma intimidade extraordinária que não experimentou até agora. Vibrações rochosas podem encontrá-lo esta manhã, quando Mercúrio, seu planeta regente, começa sua jornada retrógrada. Não se sinta mal por priorizar suas próprias necessidades agora, pois a lua continua a se mover pelo seu signo, dando-lhe a luz verde cósmica para se colocar em primeiro lugar. Infelizmente, um aspecto desequilibrado da doce Vênus pode desviá-lo desse caminho, especialmente se seu parceiro romântico se encontrar em uma situação difícil. Embora seja certamente importante cuidar de seus entes queridos, tente não se deter em questões que não pertencem a você depois de oferecer sua ajuda e conselhos. A iluminação espiritual o encontrará esta noite, quando Luna mandar um beijo para o revolucionário Urano, tornando-se um ótimo momento para adivinhação e meditação. Júpiter se move para sua oitava casa solar hoje, querida virgem, e é a primeira de duas partes de um ciclo excelente para melhorias financeiras e sua vida íntima. Este trânsito começa a se desenrolar agora e até 28 de outubro. O aumento dos benefícios pode vir de outras pessoas, a renda de um parceiro pode aumentar ou você pode combinar talentos com alguém para trabalhar em direção a um objetivo importante. Seu mundo íntimo é rico e profundo, e sua conexão com alguém ou um projeto de paixão se aprofunda. Júpiter traz seus dons de confiança e coragem ao seu mundo privado. Sua vida interior pode parecer maior que a vida. Esse trânsito pode trazer ganhos financeiros, relacionamentos mais profundos ou mais alegria em um relacionamento íntimo, e geralmente mais fácil atrair apoio moral, econômico ou outro. Seu relacionamento consigo mesmo ou com um parceiro pode crescer à medida que você entende suas necessidades mais profundas e abraça os elementos mais ocultos de sua natureza. Você está mais corajoso e interessado em curar, crescer e superar seus medos. Também hoje, Mercúrio fica retrógrado e pode haver alguns retrocessos e atrasos. Embora irritantes às vezes, eles também permitem refinar e melhorar seus projetos. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Agora você está bem patrocinado, mas deve fazer sua parte para ajudar a energia dos planetas. Bata nas portas e elas se abrirão. Sua insistência é essencial para que eles tomem providências e resolvam rapidamente suas preocupações financeiras. Fale devagar e com cuidado, pois hoje há uma tendência a interpretações erroneias. Em uma atividade que você está coordenando, como uma festa ou uma reunião, certifique-se de expressar sua opinião de forma diferente. Se você estiver treinando ou instruindo outras pessoas, dê instruções orais e escritas. Suas ideias escritas de forma organizada o ajudarão a tornar sua apresentação bem-sucedida. Com esse aspecto lunar, você pode sofrer uma pequena queda no ritmo de seus projetos profissionais. Quando se depara com um obstáculo no caminho para o sucesso, você pode se sentir desanimado e querer desistir. Se suas circunstâncias atuais forem confortáveis, você pode se apegar a elas às custas de perseguir seus objetivos reais. Tenha em mente que sua indolência é apenas passageira e persevera. Seria uma pena deixar sua sorte passar em um momento de fraqueza. Números da sorte Seus números da sorte para 10 de maio são 33, 8, 3, 32, 9, 5. Amor diário Hoje Saturno está retrógrado, e antes de dizer sim ou não a uma pessoa de seu interesse, pense nas consequências e, uma vez tomada sua resolução, não recue ou estagne. O principal, neste caso, é sua segurança e confiança em si mesmo, não hesite quando souber o que quer, o que seu coração diz, virgem. Se você sair de férias em casal, redescobrirá porque ama seu parceiro com amor. Tem algumas surpresas agradáveis para você, você vai se emocionar. Aproveite esses momentos de felicidade para reconectar os fortes laços que os unem. Se você é solteiro, não tenha medo de ficar sozinho. Pode demorar um pouco para encontrar a pessoa certa, e as histórias de uma noite nunca levam a muito. Não desista, sua vez chegará mais rápido do que você imagina. Hoje você conhecerá um amor ideal. Pode ser um colega ou alguém ligado a um grupo ao qual você é afiliado. Ou pode até ser alguém que você nunca considerou mais do que um amigo antes. Quem quer que seja, parecerá perfeito demais para ser verdade. Tenha em mente que este é o primeiro estágio da paixão e que para o romance dar certo, você também deve amar os defeitos dessa pessoa. No trabalho. Se algo não vai bem, não se atormente. A perfeição nem sempre é alcançada, e é preferível repetir um trabalho e não deixá-lo errado. O que você verá são os resultados. Faça o seu melhor, mas não se sobrecarregue com preocupações excessivas, como muitas vezes acontece com o seu signo de virgem. O gerenciamento preciso e eficiente protege você de surpresas financeiras desagradáveis. Suas chances de lucrar são inúmeras. As estrelas permitem que você faça bons investimentos. O acaso faz as coisas bem, aproveite a sorte inesperada. Você começa de manhã com o programa que definiu para si mesmo no dia anterior. Você certamente superará tudo o que espera por você sem muita dificuldade. Por outro lado, não desligue o despertador quando estiver prestes a tocar. Hoje você ganhará sabedoria analisando o passado. Talvez você precise tomar uma decisão importante. Pode ser aceitar um novo emprego ou mudar de residência. Você pode se perguntar como escolher corretamente. Antes de decidir, pense nas escolhas anteriores que você fez. O que essas aventuras me ensinaram e como elas se aplicariam à situação atual? Saúde. Em meio a tantas tensões, o momento do seu relaxamento está batendo à sua porta. Uma escapadela de um dia para um local seguro será o remédio natural para recuperar energias e fortalecer instantaneamente o seu corpo. Você se sente um pouco apertado em seu jeans. É hora de perder um quilo ou dois, mas sem colocar pressão em si mesmo. Não temos que nos sentir culpados por desistir por um momento. Basta substituir os croissants e outros doces por uma tigela de muesli de frutas com queijo cottage. Uma dieta variada, saudável e equilibrada e algumas sessões de esportes, natação, caminhada ou ciclismo, ajudarão você a eliminar essa pequena conta. Desculpe por trazer mais notícias para você, mas a verdade é que o tempo para diversão e jogos acabou por agora. É hora de começar a trabalhar. Resgate todos os projetos que você deixou ao longo do caminho. Você vai se sentir muito melhor depois de dar o primeiro passo para alcançar seus objetivos. As etapas subsequentes serão muito mais fáceis do que a primeira. Família e amigos. As incessantes obrigações domésticas o sobrecarregam. Se você não tiver tempo suficiente para mudar o ambiente, pode sentir que se perdeu em seu papel de pai ou parceiro. Felizmente, seus parentes distantes estão lá. Avós, primos, tios e tias, todas essas lindas pessoas já formam uma grande rede de conhecidos. Como bônus, eles sempre terão prazer em recebê-lo. Saia de casa em um passeio turístico, você pode até perder sua casa mais cedo do que imagina. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Atraction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.